O apito do Mike. Rex e Bert são duas das menores locomotivas da ilha de Sodor que trabalham na ferrovia em miniatura perto de Augsburg. E aí temos o Mike, a locomotiva vermelha. Ele pode ser bastante mal-humorado às vezes e ele não gosta muito de levar passageiros também. Numa certa manhã, Thomas estava indo enquanto chegava a Augsburg West para coletar pedras de lastro para o seu ramal. O que é tão engraçado? É, o Duck. Você ouviu o apito dele essa manhã? O maquinista dele cozinhou um ovo sobre ele e um pouco do ovo ficou preso nele. Mas não ria. Oh, era você de verdade, Duck. Eu não sabia que você podia fazer um ovo cozido com o vapor do seu apito. Nem eu. E também não recomendo. Tudo bem, tudo bem. Já chega disso, Duck. O Duck não devia fazer esses sons horríveis. É chocante. Eu vou apitar assim para todo mundo hoje. Se as locomotivas não podem apitar corretamente, não deviam nem tentar. Então por que faz isso? Eu estava falando do Duck. Ao contrário dele, eu tenho um apito excelente. Se eu tivesse um apito como o seu, Mike... O que tem? Eu me livraria dele. O quê? Os apitos são muito importantes, Rex. Locomotivas sem apitos não são locomotivas de verdade. A pressão de vapor do Mike estava tão alta que a válvula de segurança tem explodido. Oh, céus! O Mike está superaquecendo de novo. O Sr. Fergus Duncan é conhecido como o controlador pequeno, porque ele é responsável pela ferrovia em miniatura. Mas ele não é realmente pequeno. Na verdade, ele é bastante alto. Vou ter que colocar você em tarefas mais leves. Sugiro que você fique com o trem de passageiros hoje. Não, senhor. Por favor, senhor. Eu vou ficar bem. O senhor sabe que eu prefiro transportar mercadorias do que passageiros. Desculpe, Mike, mas eu não posso deixar você soprando vapor dessa forma. O Bert vai levar o trem de mercadorias hoje e você leva os passageiros. Assim que a sua válvula de segurança estiver em ordem. Mike ainda estava bastante mal-humorado quando foi buscar os passageiros. Blá, blá, blá. Que belo dia. Que bonita locomotiva a vapor. Ele não é adorável? Ah, comporte-se, Mike. Não tem nada de errado com o meu apito. Os bobos do Rex e do Bert tirando o sarro do meu apito. Eles estão com ciúmes. Estão com ciúmes. Vou mostrar pra eles. Vou mostrar pra eles. Há lugares ao longo da linha onde placas são colocadas para que as locomotivas saibam que elas têm que apitar. Mas Mike estava apitando para tudo. Ah! 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 Quando chegaram ao fim da linha, o maquinista do Mike o examinou. Eu simplesmente não consigo entender o que há de errado com você hoje. Não há nada de errado comigo. Eu estou bem. Só não quero que pense em cozinhar um ovo no meu apito. Eu não vou. Mas quando eles estavam voltando pela linha, o maquinista do Mike ouviu um barulho engraçado. Que som é esse? O que está falando? Esse som engraçado. Para não comece. Não. Ouça. Tem alguma coisa fazendo barulho na sua caldeira. Ah! Esqueça isso. Você pode dar um jeito nisso quando voltarmos. Mas então houve problemas. Saia do meu caminho. Paciência, Mike. Daqui a pouco a vaca vai sair dos trilhos. Oh! Essa vaca está sempre vagando pelos trilhos. E tudo o que ela faz é me deixar nervoso. Tchô! 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 Saia logo. Tudo bem. É o meu último aviso. Saia do meu caminho, seu animal tolo. Mike ficou tão bravo e ele apitou tão forte que a tampa do apito dele veio para fora como um foguete. Então era isso que estava solto, Mike. Oh! Oh! Oh, não! O maquinista do Mike e seu guarda procuraram pelo campo tentando encontrar a tampa do apito, mas não havia nem sinal dela. Os passageiros estavam ficando impacientes. Você poderia ir um pouco mais rápido? Mas o que você está procurando? Isso mesmo. Mas o que é que você está procurando? Vou chegar atrasado e perder a minha conexão. O que tem de tão importante num apito? Eu tenho que apitar em determinados lugares ao longo da linha para deixar os outros saberem que estou chegando. Essas são as ordens. Vocês ainda não encontraram o meu apito? Poxa, isso não vai dar certo. Podemos ficar aqui até amanhã de manhã. Bom, então acho que vamos ter que apitar para você. Boa ideia. Eu posso assobiar. Então Mike continuou pela linha e cada vez que ele chegava a um lugar onde ele deveria apitar, o maquinista, o guarda e todos os passageiros dele assobiavam por ele. Eles fizeram mais barulho do que ele já fez. Mas Mike se sentia topo e capaz sem um apito. Mike estava um pouco atrasado e quando ele voltou para Augsburg, Duck teve que esperar por ele. Com certeza foi o tráfego, não é, Mike? Não, tinha uma vaca nos trilhos. E um problema com o meu apito. Bom, eu sei bem como é isso. Pelo menos o meu maquinista finalmente limpou o meu apito. O que o Mike tem? Ah, não liga para ele, Thomas. Ele é uma locomotiva imprópria. Imprópria? O que você quer dizer? Ele não tem apito. É chocante. Não aprovamos locomotivas sem apitos. Aprovamos, Mike? Alguém ferveu um ovo nele? Não, ele ficou bravo com uma faca. Isso mesmo. E tudo que ele tinha que fazer era dizer... Opa, sim. Ou talvez fazer... O pobre Mike desejava não ficar bravo tão facilmente. Se ele não fosse tão cabeça quente, ele poderia não ter perdido o apito para começar. Ah, vê se me dá um tempo, tá bom? Cabeça quente. Eu não sou, não. Quem nunca ficou assim?